Então, o que você quer é escrever? Eu adoraria, mas eu não tenho disciplina pra isso. Eu queria montar minha própria editora, sabe? Publicar novos talentos, nada de best-sellers. E com um logo que diga, isso é de qualidade. Bom, eu gosto de mergulho livre. Ah, olha... Alguém! Socorro! Ele morreu muito. Alguém ajuda a gente! Esse fim de semana, levou com os amigos pra praia. Quer ir? Eu não posso. Bom, então no outro. Eu vou pegar um café. Ah, tá bom. Com o primeiro beijo, eu sei o que vai acontecer. Os momentos bons e os ruins. Como pode saber que a gente não tem futuro? É o melhor pra nós dois, acredite. Eu sei. Isso me permite aproveitar e saltar do barco antes que ele afunde. Você é um merda. Porque ele sempre afunda. Por essa cena esperada.